Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar 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 Se eu sei o jeito e o lugar